Salve minha galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, como você está? Estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado de Campina Grande pessoal, como vocês podem ver aí. Qual o objetivo desse vídeo pessoal? É mostrar o movimento da feira pessoal, o movimento em si. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo do vídeo do canal Nossas Coisas, mostrar a cultura e a tradição do interior. Mas antes pessoal, vamos começar o vídeo, vou lembrar para vocês que nós estamos realizando uma rifa de um Redmi, de um Xiaomi Redmi 9i. Ele tem 128 GB pessoal, top, na casa, quer dizer na caixa né, celular na caixa, lacrado, nota que fica no meu nome. Eu comprei celular para usar pessoal, mas ele não tem configuração, ele não tem configuração com este aparelho que eu estou usando. Então eu coloquei ele na rifa. Apenas 15 reais a rifa. Beleza? Então vai lá e compra uma rifazinha nossa e concorra um Xiaomi no valor de 1.500 reais, em torno de 1.500 reais esse celular. Esse celular no mercado livre, ele custa de 1.300 a 1.500 reais. Com 15 reais você vai concorrer esse Xiaomi. Telefone para entrar no grupo, é esse que está na tua tela aí. Entra lá no grupo lá e compra uma rifa nossa. Vamos aí mostrar a feira do gado. Vamos mostrar a feira do gado pessoal. O movimento aí ó. Esse é o movimento da feira do gado aqui ó. E aí? E aí? Para começar pessoal, vamos mostrar aqui essa lojinha aqui ó. Meu amigo, bom dia. Olha só ele? Olha. Olha lá. Só para semana. Você está fazendo com uma vacinha para ir lá? Eu não sei. Vê aí, Ronaldo. Vê aí. Ah, tem o Ronaldo? Vou pegar a segurada. Pronto. Aí está aí, pessoal. A vacinha dele aqui. Vira do meio aí. Vai lá. Olha ele. Olha eu estou pronto. Puxa para cá. Puxa para cá. Puxa para cá. Puxa para cá. Tudo bem? E aí, Fábio? Como é que está, Fábio? Bom, neném. Bom, está com vaca hoje? Tem. Agora só tem bezerro. Bezerro de solta hoje. Ah, está com bezerro? Tem três bezerros. São três bezerros. E esse daqui? Agora vem o caminhão ali para o marulho ali ó. Olha aí, neném. Esse é esse rio-dito também. Fábio está com esses bezerros também aqui ó. Tem muita gente pedindo esses bezerros aqui ó. Olha aqui ó. Tem muita gente pedindo esses bezerrinhos aqui ó. Os bezerrinhos desmamados. Mas Fábio está com esse daqui. Fica com esse. Qualquer coisa seguida para o Fábio aí. O que aconteceu? Não é o Fábio. Não é o que aconteceu? O Fábio aí é o Fábio. O Fábio. Fábio, olha a cana, né? Olha aí, ó. É quatro, é quatro, duzentos, pessoal. Quatro, duzentos. Fábio, agora fala o teu contato, Fábio. É, é, 981-73-25-44. 981-73-25-44. Aí Fábio tá com esses daqui, pessoal. Esse daqui tu perde de quanto, Fábio? A credição aqui é de dois cem. Dois cem. É, pessoal, dois cem, ó. Olha os miudinhos, Fábio. Esse miudinho aí é novecentos. Aí, novecentos miudinhos, pessoal. Desnomado, né, Fábio? É. É os bisqueiros desnomados. É só chamar no contato de Fábio aí, pessoal. A novecentos aí, ó. Chegamos aqui, pessoal, em Jabas da Ração. Você aqui da região, procure aqui o Jabas da Ração, que ele tem uma variedade de ração aqui. Toda terça e quarta-feira ele tá aqui na Feira de Campina. Não é isso, Jabas? Toda terça e quarta-feira você tá aqui, né? Bom dia, né? Bom dia. Como é que tá? Toda quarta-feira estamos aqui. Jabas, hoje, aqui, presente, você tem o quê? Uma maniva moída. Uma maniva moída. Torta de tender. E a casquinha de soja. Isso. A casquinha de soja é essa aqui, pessoal. Casquinha de soja. E torta de tender. E maniva moída, pessoal. Você liga para os Jabas aí. E faça seu pedido. Reserve sua ração aí. Você aqui da região de Campina Grande, ele faz entrega aqui. Depende da quantidade, beleza? Já vai dar ração. Fornecendo ração para toda a região. Campina Grande em região, compra aqui com Jabas. Vamos nessa. Feira do Gado de Campina Grande, pessoal. Aqui você encontra de tudo. Pizerro, vaca, boi para recria, boi de corte, vaca leiteira, cabra, porco, galinha, rações. Você encontra de tudo um pouco aqui. Encontra Marivaldo falando na Rádio Local Modesto. Opa, obrigado, hein? Obrigado. E você encontra também gemas do BRS Capiaçu. Não confunda, não. É com o Paulo Brito, não é isso, Paulo? E aí, pessoal. Hoje eu vim com um carro diferente. Quando eu quebrou, tive que alugar um para honrar o compromisso aqui com vocês. Mas aqui eu não tenho representantes nem vendedores. O único que vende Capiaçu no meu nome, na minha parte, sou eu mesmo. Eu não tenho representantes, beleza, pessoal? Estamos aqui do Capiaçu. Pessoal do Canal do Nenê, vai buscar sua carrada lá no Conde. Sua F4000, sua camonetezinha, uma estrada dessa cheia. Quem planta logo nessa alta de chuva de uma vez só. Papia extra. Primeira de luxo. E comprando com o Paulo sempre tem aquelas dicasinhas, né, Paulo? Aquela assistênciazinha, não é isso, Paulo? Assistênciazinha não, assistência sem me diminuir. Eu acompanho remotamente por vídeos, por ligações, pelo WhatsApp. Dando toda a dúvida para o homem do campo, como traduzir mais, de uma forma tecnificada. Beleza? É isso aí, não confunda não. Capim BRS Capiaçu é com o Paulo Brito. Os outros é o quê, Paulo? Imitação? Não existe ninguém inteligente suficiente para fazer um falsificado. Não tem ninguém que vai falsificar, desenvolver uma variedade nova. O que estão fazendo é vendendo grato por lebre. Eles estão vendendo outras cultivadas, dizendo que é o Capim Elefante BRS Capiaçu. Outra variedade do Capim Elefante passando por Capim BRS Capiaçu, não é isso, Paulo? Eu quero lhe convidar para você ir lá para a propriedade, fazer outro vídeo lá. Eu vou mostrar para os seus assinantes como é que se faz a gradagem, galagem, plantio, controle da vandania, exclusivo para o canal mais estourado de Capim na Grã, do canal Nossas Corres. Beleza? Valeu, Paulo. Obrigado. Mais uma vez, leiam a Bíblia. Papai do Céu está voltando. Abraço a todos. Amém. É isso aí, Paulo. Obrigado. Vamos nessa, pessoal. É a mocinha, essa é a mocinha. Está pedindo de quanto ela neles? Isso é a 1.100. A 1.100. Tem preço, né? Tem. Eita, coisa boa. A 1.100. Não tem contato, não? Não tem contato, mas não tem gravado. Entendi. Mas é a 1.100, pessoal. Bora, e aí? Bora, que ele faz festa. A 1.100, está vendo aqui? 4.100. A 1.100. Valeu. Valeu, velho. Valeu. Olha aí, olha. Olha os boianão aqui, pessoal. Vamos mostrar esses boianão aqui, olha. Esse é o anão mesmo, hein? Vamos precisar isso aqui. Aqui é coisa rara, viu? Aqui é... 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 Joia rara, né? Joia rara, aí, olha. É do time de garrincha que jogava bola. A perninha torta, pessoal, olha. E o tourão cangota. Olha o cangota do tourão. É seu? É não, eu não sabia quem que era, olha. É dele aqui, rapaz. É dele, não? É dele aqui, rapaz. Quanto? Quanto que esses animais? Todo esse rapaz aqui, olha. Quanto custa esses animais? Custa quanto? 12 mil. Os três? É. Os três. 12 mil, pessoal, olha. 12 mil os três, olha. Agora eu fiz no meu próprio acaso e ganhei o valor. 12 mil os três, olha aí, olha. Valeu, meu amigo. Valeu. Chegaram cedo hoje? Já vendeu o teu tourão. Já vendeu, já? E aí? E essa... Esse bezerro é dela? É. É dela, né? Tá pedindo quatro mil, ó. Tá pedindo quatro mil? Quatro mil com bezerra aqui, rapaz. Cinco mil, tá? Senhor? E os teus aí? Tá pedindo de quanto aí? Três duzentos. A pareinha. Três duzentos a pareinha? É. Três duzentos, pessoal. A pareinha aqui. Bota a passagem lá do cartão. Aí, ó. Três duzentos. Valeu, obrigado, hein? Quanto é esse teu holandesinho? Dois seiscentos. Dois seiscentos. Aí, ó. Não dá rotinho. Não dá rotinho por esse quilo, já. Cento e cinquenta. Vai dar cento e cinquenta, não dá? É. Qualquer coisa tem um telefone, não tem, tá? Tem. Qual que é o telefone? Oito e oito, zero e cinco, trinta e oito, vinte e três. Oito e oito, zero e cinco, trinta e oito, vinte e três. Sim. Fala com quem? Geraldo de montadas. Geraldo, lá de montadas, né? Isso. Obrigado, Geraldo. Aí, ó. Não lembro. Interessado aí no carro atelo aí, é só ligar. Tudo? Tudo. Eita. Ainda é barato. E rápido. É. É quatro quinhentos, ele falou aqui, ó. Esses três aqui, ó. Bom, são três animais aqui. Quatro quinhentos. Olha que garrotinho, pessoal. Garrotinho show, é? Garrotinho bonitinho aqui, esse bezerrinho. É bezerrinho ainda, hein? Esse é bonito, hein? Não sei de quem que é, mas o que é bonito é. As canelas dele como é grossinha. As patinhas dele. Bonito esse garrotinho, esse bezerrinho aqui, ó. As vacas hoje é pouca, pessoal, aqui, ó. Essas daqui são as vacas leiteiras de hoje, aqui, ó. Tô com umas doze, doze, três, quatorze vacas leiteiras. Tão poucas. Tem algumas dentro dos currais e tal, mas... As boas ficam aqui por fora. Tão aqui umas 15 vacas. E tem um inscrito do canal que sempre nos assiste, né? O Raminho lá do Rio de Janeiro, né? E o Raminho e Família. Raminho e Família, rapaz. Aquele abraço, Raminho. O Adriano tá mandando um abraço pra você. É o Adriano e Família. É o Adriano. Um abraço pra família da Adriana também, que tá aqui com nós. Arthur. Arthur, Adriano. E um abraço também pra Arthur e Adriano. Lá do Riachão do Poço, né? Família, aí. E Família aí, Riachão do Poço aí. Região de Sapé, não é isso? É, tá, né? Pronto. Obrigado, hein? Obrigado pela participação. E as vacas são essas aí, pessoal. Vou passar. E eu vou agradecer também, pessoal. Agradecer, Raminho. Obrigado, Raminho, pelo presente. Eu recebi, Raminho. Eu recebi o presente que você me mandou. Obrigado, Raminho. Lá do Rio de Janeiro. Um abraço pra você e sua família aí. Muito obrigado. Pelo presente. Eu vou filmar ele porque eu achei muito lindo, lindo, lindo. Você tá vendo quanto nesse? 3,5 mil. 3,5 mil. 2,5 mil, pessoal. Mas é muito show de bezerro. Ele tem uma pelagem, pessoal. Liso, alumiano, a pelagem dele. A pelagem dele, pessoal. É liso, liso, alumiano. 2,5 mil, olha. Se eu tivesse um espaço, eu compraria esse bezerro. Olha a largura dele. Olha a largura desse bezerrinho. 2,5 mil. Ele vai comprar. Não compra, hein? Leva pra Lagoa Seca lá. O Ciclice, lá de Bruno. Já vendeu em seu? Ah, você colocou 2 mil? Colocou 2 mil aí, ele falou. 2 mil. É. É bonitinho isso. Nesses dois. Nesses dois. Nesses dois. Nesses dois. 9,5 mil. 9,5 mil. É. Nesses dois. Ele é mistério. Ele é... Que rasgueira? Holandês do time, por favor? Holandês do... Jess. Sei. Holandês do Jess. É, né? Que diferença aqui é pra gente. E a garota aqui, ele tá pedindo 4,8 cento nela. A cinza lá, a cinzentinha. É, com o bezerrinho. 4,8 cento. Olha o tamanho do bezerro. O bezerrão grande. É. O bezerrão grande, pessoal. 4,8 cento. O vermelhinho é teu, não? Não. É do homem, ele saiu. Saiu. Aqui, pessoal. Vamos lá. 4,8 cento. O vermelhinho. É, 4,8 cento. Aí, ó. 4,8 cento, aquele do vermelhinho lá, pessoal. É. Pega aí, Rian. Põe. Olha o bezerro, Rian. Vamos ver. Eita. Levanta o bezerro pra ver o tamanho dele. É Rian. É, Rian. Rian. Grandão, já. O bezerro, os caras vendem aí a 1.500 reais também, né? O bezerro é dinheiro, só por 1.700. Só ele, né? É. E a vaca por 3,2 cento. Sim. Aí, essa pega até 3,1 cento, a vaca só vende. É isso aí, ó. Bonitinho. O bezerro vai ficar um boião. Vai. De rebote. De rebote. Obrigado, Luiz. Pra essa informação aí. Ótimo. Obrigado, pra essa informação aí. É de que lugar vocês são? Eu até fui de Capo París. Do lado de Santa Cruz. Lá tem o Ben Santos que grava lá. Ben Santos. Do lugar que eu amo, né? É. Pronto. Um abraço. Obrigado, hein? Uma bezerrinha no pé. Uma bezerrinha no pé. Boa mesmo, Luiz. A vaca é pequena. Olha, vem. Ótimo. Qual o valor dela? Cinco contas. Olha, cinco contas. Pra vender rápido. Tem um telefone, não? Tem não? Tem não. Então tem que vir aqui procurar quem? Tem que vir aqui procurar. Procurar quem? É, procurar o Amadeus. Matheus? É. Procura o Matheus aqui, ó. Na fila do gado de Campinas. Toda a quarta tá por aqui. É. Valeu, Matheus. Valeu. Aqui é bonitinho aí, pessoal. Vamos nessa aí. Tá pedindo 10 mil reais, pessoal, nesse boi aqui, ó. 10 mil reais. Ele falou que já colocaram nove mil e quinhentos. Ele falou também que já pesaram. Deu mil quilos. Vivo, Guataí. Não tirar nada. Nem tirar nem a sujeira do Mocotó. Deu mil quilos. Ele quer 500 quilos de carne aí. É carne pra mulher, isso, hein? É carne, não é não? É. Ele pesou, ele falou que deu mil quilos. Vivo. É. 10 mil é a pedida dele lá. Ele falou que colocaram nove mil e quinhentos. Achei topado, hein? É jeitoso demais, hein? Ele falou que deu mil quilos. Ele falou que pesou. Isso aí, ó. Agora esqueci o telefone dele, hein? Mas, bom, vamos nessa. Tá pedindo isso aí, meu resto. Mostra aí, aqui, ó. A propena. Mil quilos cento aqui, o bezerro de Bruno, aqui, ó. A pedida vai tá bom. É uma pedida pra... É uma pedida boa. É uma pedida... O negócio tá parado, é. Começou bem. Começou bem. O negócio tá parado, ele vender barato mesmo pra... Armar um dinheirinho pra cobrir um cada dia. E queria mandar uns alô aí pros meus amigos Lagoceca aí. O Gordinho, o Dó, o Matheus, o Carlos Daniel, o Thiago, o Joãozinho, o Felipe, todas as famílias aí. E Luílio Lagoceca, o Silvão Beto, Beto, Betinho, seu Valdemar e família, Burrego. Meu nome do outro, meu nome dele. E só isso aí, e meus amigos, tudinho aí, meus amigos. Valeu, Bruno, valeu. É isso aí, ó. É bom dia. Pronto. E tem um telefone, né, Bruno? Tem um telefone. Qual que é o número? 9808-8788 9808-8788 Falar com o Bruno, Lagoceca. Pronto, Bruno. Bruno, trabalha com venda. Deu uma caidinha? Eu trabalho com a vendedorzinha, rapaz. Compo umas mocosinhas ré pra vender, umas forrageiras pra vender. Falar nisso, tem que ter duas forrageiras em casa pra vender. Pronto, Bruno. Algum cara interessado, só ligar pra mim. Interessado na forrageira de Bruno aí, você liga pra Bruno aí, ó. Isso, tem duas forrageiras boas pra vender. Duas forrageiras boas, né, Bruno? É, isso aí. Pronto. Qualquer coisa, liga pro Bruno. Pronto, isso aí. Valeu, Bruno. Falou, meu filho. Olha. Que desenho bonitinho, tá só aqui, ó. Ele valeu, Pronto. Eu filmei agora, ó. Filmei ele agora. Olha, ele tá chegando aí, ó. Ah, todos são três? Os três são o teu? É. Pronto, aqui, ó. É do Valdemir, aqui, uns três, aqui, ó. Qual o valor desse daqui, Valdemir? Desse bonitinho aqui, ó. Tô pedindo R$2,100. Nesse, né? Tá nos preços, pessoal. Tá bom mesmo o preço de Valdemir aqui, hein? Tô pedindo R$5,700 nos três. Nos três, R$5,700. Tá nos preços, Valdemir? Tá nos preços? Tá nos preços, está. Está. Se quiser comprar, se dirige aqui perto da carregadeira, né? É, se quiser comprar, pode vir aqui procurar o Valdemir. E se tiver um telefone também, Valdemir? Ou não tem? Tem um minuto em casa, mas eu não tenho nenhum telefone. Valdemir não tem telefone não, pessoal. Tem que vir procurar ele aqui na carregadeira aqui. Valdemir aqui. O visto dele é bonito, isso. E tá nos preços aqui, ó. Ele falou R$200,00 esse daqui, ó. Tá bonito mesmo. Tu quer quanto nesse bichão aí? E aí, meu irmão, Valdemir? Tá bom? Como é que tu tá? Tá bom? Tô pedindo R$1.800 mesmo, isso. R$1.800. Aí tem esses anos três aí, ó. Ah, são teus também esses, os três? É. R$1.800, pessoal. Essa pedrejura aqui, ó. Esse é bom. Esse aí é especial. Especial, isso, neném. Especial. Bomzinho, bomzinho mesmo. R$1.800. E aí não tem de vender, isso. Tem um peste de vender. Ah, é? Ainda caiu um pouco? Caiu uma coisinha. Caiu uma merrequinha ainda, pessoal. Ó, ó. Marcelo Lagoa, lá. Ô, Marcelo. Vem, vou comprar o bezerro, Marcelo. Valeu, falou. Lagoa Nova. Marcelo, lá do Lagoa Nova. E aqueles dois? Aqui, esses daí. É pra me dar conta. R$1.600. R$1.600. Primeiro ou do meio? R$1.500. R$1.600. R$1.500, cara. R$1.600. É. É isso aí, ó. É o... Ricardo de Lagoa Seca. É o Ricardo de Lagoa Seca, aí. Tem que vir procurar o Ricardo aqui, né, Ricardo? É, mas bota o número aí. Põe o número, Ricardo. R$1.600. 06-8283. 9306-8283. Fala pro Ricardo. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo. Valeu. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Continuando por aqui na feira aqui, encontramos o Gustavo, rapaz. Que sempre tá assistindo nossos vídeos. Gustavo, tudo bem? Como é que tá? Bom dia. Manda um abraço para os seus coleguinhas, Gustavo Pronto Aí Gustavo trouxe para vender ou comprou aqui? Comprou, comprei Aí Gustavo Gustavo já vai levar um bichão aí para casa Olha o pai de Gustavo aí Valeu pessoal, obrigado pela participação Como é que está com esse monte aqui pessoal? São cinco animais aqui Tudo bem? Como é que está? São cinco animais aqui Como é que está? Está bom Está bom Estou fatigado Olha só São cinco animais aqui São mestiços de holandês Não são esses de holandês aqui? Tudo mestiço, né? De holandês, né? São mil e novecentos A mil e novecentos para levar É Está bom o preço aqui, ó Já está um grandão, já Olha aí, ó Ih, mas ele leva o bichão aí Que contato não tem não? Não Tem não Está na feira Procura quem? Matheus Já está com o Matheus aqui na feira aí, pessoal Vamos nessa aí Vamos, vamos Tchau 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 Tchau